Estamos no Tudo Aqui de Rolim de Moura, eu estou ao lado do gerente regional do PROCON, o Ian, que vai trazer mais informações. Foram várias atividades aí nessas últimas semanas e ele vai falar um pouquinho, teve operação inclusive nos postos de gasolina, fiscalização. Fala a respeito de todo esse trabalho feito, inclusive você foi a Porto Velho, fala a respeito desse trabalho que vocês fizeram aqui junto ao PROCON, Ian. Bom dia, Edu. Nessas últimas três semanas a gente fez a operação Black Friday no estado, onde os PROCONs regionais fizeram fiscalizações nas lojas que estavam vendendo, estavam tendo aquelas promoções de Black Friday para verificar se estava tendo práticas abusivas por parte da empresa, se os presos estavam corretos, se tinha alguma propaganda enganosa. Então devido a várias solicitações dos consumidores a gente fez essa mega operação no estado, foi em várias lojas, fizemos várias fiscalizações. E após isso também, devido ao ofício do Ministério Público, que é um órgão parceiro nosso também, do PROCON estadual, solicitou que a gente fosse nos postos de combustíveis, devido àquele último aumento que teve na gasolina, que infelizmente ocorreu esse aumento na Petrobras e alguns postos de gasolina, devido a algumas denúncias, já pegaram e aumentaram na bomba aqui no consumidor final e isso não pode. Então o PROCON de pronto atendimento já foi atrás disso para saber realmente tirar informações e dar uma resposta para a população. Paralelo a isso também, vocês fizeram um trabalho de conciliação, inclusive você foi a Porto Velho, algumas pessoas vieram aqui junto ao PROCON e vocês fizeram esse trabalho. Fala um pouquinho a respeito dessa conciliação. O que aconteceu, Edu, é que o Tribunal de Justiça é muito parceiro do PROCON também. A gente tem um pacto de cooperação com eles, que toda vez que eles precisam da gente, precisam deles também, é bem solista. O que aconteceu essa última semana é que os conciliadores do PROCON, juntamente com os conciliadores do Tribunal de Justiça, fizemos um mutirão de conciliação, que foi várias audiências que estavam atrasadas e conseguimos enxugar elas para que virasse o ano e não tivesse mais essas audiências. Foram audiências de direito do consumidor e vários consumidores tiveram vários acordos com várias empresas também. O que seria essa audiência de conciliação? Chamamos o consumidor e a empresa, juntamente com o nosso conciliador aqui do PROCON, para tentar um acordo entre as partes. Muitas vezes a gente consegue acordos sim. Várias empresas aqui do nosso município são solistas, a gente consegue um acordo, como as empresas grandes também. Então, assim, o grande quantitativo de acordos são grandes aqui no PROCON, quando a gente faz essas audiências. Ian, mudando um pouquinho de assunto com relação ao final de ano, quais são as principais reclamações dos consumidores com relação ao comércio? Eu não digo nem reclamação, Edu. Igual eu falei, o nosso comércio é sempre bacana, pelo menos quando chega nós, a gente entra em contato com os comerciantes, eles estão sempre prontos de pronto atendimento para tentar conciliar, para tentar resolver o problema do consumidor. O que a gente orienta o consumidor é que caso tenha alguma prática abusiva, que ele ache que é uma prática abusiva, procure o PROCON, porque, assim, os maiores fiscais do direito do consumidor são realmente os consumidores, né? Se eles virem até a gente, a gente vai orientar eles da melhor forma, vai falar se isso está errado ou está certo, que muitas vezes o consumidor acha que está certo e também não está. Então, procure o PROCON sempre, que tiver alguma dúvida, quando for fechar algum negócio, no final de ano tem muitas promoções que, às vezes, o consumidor acha que está fazendo uma coisa certa e não está. Às vezes, até vendas de carro, coisas grandes, né? Como é que eu posso falar? Negociações grandes. Procure o PROCON antes para a gente poder dar uma orientação melhor para ele, até jurídico, porque nossos servidores são capacitados para ter a orientação jurídica também. O consumidor, de repente, não pode vir aqui. Existe a possibilidade de ele fazer esse acesso remoto? Sim, sim, Edu. Temos o nosso portal, que é o PROCON.RO.GOV.BR, que do conforto da casa dele ele pode fazer, né? Essa reclamação que já cai direto no nosso sistema. Temos o nosso WhatsApp também, que atende online, né? Que é o 9356-2807. Pode estar mandando mensagem, que o nosso servidor não está de pronto atendimento, está servindo o consumidor. Nós também fazemos audiências online também, tá? Para quem não sabe, quem não pode fazer as audiências presencial, fazemos online também. Obrigado, Ian. Ian Gabriel, ele é o gerente regional do PROCON, aqui da região de Rolim de Moura, e trazendo informações sobre todas as atividades do PROCON nessas últimas duas semanas. Com imagens de John Fujoca e do Félix para o jornalismo da SIC TV.